Alguma dúvida contra a regra? Obedece aos meus comandos, toquem as luvas a seus córringes. Olha, eu ia até... Fiz até um silêncio aqui que eu falei toquem as luvas, acho que os dois estavam tão concentrados que esqueceram da orientação do ar depois que eles lembrarem tocaram as luvas eu falei, olha, só faltava robôs os dois não tocarem as luvas, hein? As vezes acontece, as vezes tem muita adrenalina envolvida, Ivan Bruno. Lembra, me lembra um tal, Ronda Rousey e Holly Holm? Deu no que deu, né? Início de luta! Luta de número 6 pra você acompanhar com exclusividade no canal de todos os esportes na tela do Bando Esportes pra você se identificar luvas com detalhes na cor azul calção branco e negro é o Renato Pezinho Gomes Thiago Varejão com as luvas com detalhes na cor vermelho, calção predominantemente negro é o peso meio médio em disputa pra você no canal de todos os esportes Previsão de 3 rounds de 5 minutos, e os dois vão ali se estudando tentando ali avançar dominando o centro da Arena Jungle aí você acompanha a movimentação ali dos dois tenta trabalhar na combinação aí você vê, ó tentou ali o jabzinho de esquerda responde com uma bomba de esquerda mas não conectou como queria o Renato Pezinho os dois por enquanto muito estudo ainda apostando na trocação mas ainda muito respeito entre os dois e a nossa repórter e a nossa repórter Ivan Bruna, Kalinka Schuttel me comentava que o Renato Pezinho já tem vitória sobre o Daniel Acácio Daniel Acácio, atleta atrembadíssimo da chutebox, já lutou por muito tempo no Japão então tem já um belo retrospecto é a nossa Kalinka Schuttel que acompanhou toda a pesagem e acompanhou também esse mês de treinamento dos lutadores e traz tudinho, tudinho pra gente aí você acompanhando a movimentação dos dois tentou ali trabalhar de novo com o punho direito o Thiago Varejão de novo a combinação, ó batendo ali na combinação dois e tentando com chute baixo jabzinho de esquerda agora do Renato Pezinho tentou a joelhada ali do Muay Thai de novo na combinação vai impressionando o Thiago Varejão fez ali o jab de esquerda o uppercut de direita passando no vazio do Renato Pezinho tentou o jab de direita responde muito bem ali o Renato Pezinho trabalhando a movimentação avança e recua, avança e recua o Renato Pezinho por enquanto me parece um pouco mais postado o Thiago Varejão e aí dá pra perceber, ó nessa imagem que a envergadura do Thiago Varejão cinco centímetros a mais aliás o Marcelo Verado me lembra que a envergadura que é um fator importante também vale a pena a gente ressaltar isso exatamente vamos no Thiago Varejão que bomba de direita que bomba de direita engatilhou, preparou apontou e atirou parece que vai respondendo bem por enquanto o Renato Pezinho porque a bomba foi fortíssima vai na trocação sentiu o Renato vai pra cima o Thiago Varejão bate firme bate forte desabou de novo vai tentando buscar agora fez o triângulo de mão vai tentando ali já vai pra finalização Thiago Varejão impressionante o ritmo de luta a bomba de direita entrou e começou a ditar os rumos do primeiro round, Romain e o Thiago Varejão dá uma risadinha pro Renato Pezinho mas era isso que a gente comentava ele tem uma envergadura muito boa e ele vem caçando o Renato Pezinho desde o início do primeiro round até a hora que conectou e agora vive um bom momento é questão de tempo, Ivan olha aí de novo nariz sangrando do Renato Pezinho o momento é do Thiago Varejão a galera do estado do Pará ligada conosco passa o apercate no vazio vai pra cima responde com chute baixo vamos partindo pros minutos finais de novo em curta distância vai na combinação outra vez passa direita no vazio Renato vai tentando suportar porque a bomba de direita a sequência de golpes e a tentativa do triângulo de mão de tara o rumo do primeiro round olha de novo vai confiando muito bem na trocação o Thiago Varejão, Roman é o Thiago Varejão que ainda tem um minuto pra trabalhar seus golpes ele é muito tranquilo ele tá com a luta na mão mas não se afoba muito preciso não sei se acaba se passa do segundo round olha lá de novo e ele confia demais na trocação ele acha que pode nocautear o Renato Pezinho é guerreiro tenta responder mas a verdade é que vai dando uma pressão danada o Thiago Varejão nesse primeiro round Thiago Varejão tá caçando o Renato Pezinho pela arena jungle conectando os melhores golpes como eu frisei a trata tranquilo não se afoba pra terminar a luta de qualquer jeito olha aí ó de novo ó upper de direita passa essa direita no vazio mostrando toda a sua experiência né como a gente comentava a trata que tava acostumado a lutar entre os meio pesados 93kg agora lutando de 77 é osso duro de rua Ivan e vai terminar segundo os sinais vai tentando ali pressionando o nariz pra estancar o sangue porque não sai de maneira abundante mas sangra o Renato Pezinho fim do primeiro round Romain a vantagem do Thiago foi nítida sem dúvida o Renato Pezinho tomou um atraso acabou sendo surpreendido a gente vê aí momento do início da luta quando o Thiago Varejão ainda caçava seu adversário pelo round aí conectou esse cruzadaço de direita na ponta do queixo levando o Renato Pezinho ao solo e dali pra frente foi um martírio aí o Thiago Varejão mostrou toda a sua trocação sua variação de golpes combinações você vê que ele não se afoba é bem preciso varia bem os golpes e o Renato Pezinho vai sobrevivendo né não se entrega ali a tentativa de finalização do triângulo de mão tentou de tudo mas o Renato Pezinho muito guerreiro não se entregou mesmo abalado mesmo zonzo pela quantidade de golpes resistiu e agora vamos ao segundo round mas obviamente Thiago Varejão 10 a 9 dava até pra dar um 10 a 8 pela vantagem viu Ivan Bruno aí o Maicon Barbosa interagindo conosco de Itararé interior de São Paulo você viu ali a série e aí um banho aqui no corner do Renato Pezinho o pessoal vai ter que dar uma enxugada aqui que no final ficou claro quando suou o gol o jogo deram um banho um verdadeiro banho aqui no corner do Renato Pezinho início do segundo round você acompanhando no bando esporte só pra trocação franca e o Renato Pezinho sabe que tende pra cima já que o primeiro round foi todo do Thiago Varejão previsão de três rounds de cinco minutos já vai de novo é muito tranquilo Thiago Varejão impressionante ele é frio e calculista parece que ele sabe a hora exata abre até um sorrisinho de novo exatamente ele ganhou muita confiança depois do primeiro round em contrapartida o Renato Pezinho tá bem abalado psicologicamente mas não se entrega Ivan Bruno e aquilo que o Romão fala teve um queixo de ferro rapaz porque aquela bomba de direita em outras situações em outras lutas desligaria o disjuntor geral transformador iria pro buraco rapaz e a gente percebe pelo olhar do atleta né o Renato Pezinho tá com os olhos arregalados esbugalhados com muita adrenalina né ao contrário do Thiago Varejão que tá tranquilo focado confiante é porque o Renato sabe né Romão que com essa diferença no primeiro round ele tem de determinar as ações não tem outro jeito pro Renato Pezinho e o Thiago sabe que tem a vantagem e sabe que encontra a distância perfeita sabe que trabalha perfeitamente tanto que já coloca a luta pra baixo pra tentar ali pontuar vai buscando ali o Renato Pezinho vai fazendo a fuga de quadril vai tentando sair belo giro agora tá atacando o braço esquerdo Ivan é vamos ver hein saiu mas tá por cima e vai tentar foi bem agora o Renato Pezinho se livrando da tentativa partia pra montada naquele momento o Thiago Varejão hein Romão olha o Renato Pezinho fez o correto né vendo que tava tomando um atraso na trocação tentou derrubar o Thiago Varejão pra tentar luta de solo ver se ele tinha melhor sorte mas Thiago Varejão mostrando que tá bem preparado em todas as áreas conseguiu reverter a posição e já conseguiu voltar a luta pra sua especialidade que é a trocação luta em pé aí os dois se respeitando solta um diabizinho de esquerda agora o Thiago Varejão tentou partir pra cima o Renato Pezinho e aquela impressão que sempre dá pra gente quando tem um lutador que aposta melhor e vai trabalhando melhor a sua trocação ele já encontrou a distância necessária tanto que vai sangrando demais o nariz do Renato Pezinho Gomes e isso atrapalha muito a respiração você vê que ele tá bem incomodado já o atleta cansado sem gás ainda tem dificuldade pra respirar por conta do sangramento do nariz situação complicada pro Renato Pezinho que só tá valorizando a luta e aí Romain a gente sempre lembra que como não tá um sangramento abundante sangra é verdade mas não tá um sangramento abundante mesmo com um sangramento abundante o árbitro não precisa paralisar a luta aliás, ele não precisa decretar o final da luta pro nocaute ele pode determinar um atendimento no tempo médico e aí o médico sim determina se há condições ou não exatamente mas o sangue ali tá estancado então luta segue aí vai trabalhando na movimentação e a gente sempre lembra a gente já viu alguns sangramentos vai sangrando ó você vai vendo mas não vai tendo aquele sangramento abundante que até a gente explica que é uma regra do Jungle Fight se tem um sangramento abundante prontamente prontamente o árbitro tende paralisar a luta e pedir uma intervenção médica por enquanto não vai sangrando de maneira abundante vai sangrando mas não muito por enquanto olha aí ó golpezinho curto ali do Renato pezinho vale lembrar também vale lembrar também que bater cansa né Ivan Bruno então o Thiago Varejão agora deu uma diminuída no ritmo continua dominando as ações pode conseguir um nocaute inclusive a qualquer momento mas tá cansado também olha aí ó de novo ó a combinação trabalhou bem ali o Thiago Varejão 1 minuto e 20 para o final e o Thiago Varejão também dá muitos golpes no corpo ali na linha de cintura que vão minando o gás do Renato pezinho e me deu a impressão que um golpe de direita na linha de cintura deu uma envergada ali o Renato pezinho sem dúvida são golpes muito duros que realmente ó de novo ó de novo ele dá uma ele dá uma desequilibrada e aí quando ele dá desequilibrado que ele sente o golpe na linha de cintura ele trabalha com o golpe em cima na linha do rosto agora como é guerreiro o Renato pezinho hein não se entrega tá tomando atraso nesse segundo round também mas não pede pra sair e vai de novo ó tenta ali soltar a bomba de direita percante de esquerda do Renato pezinho vamos chegando aos 30 segundos finais do segundo round é mais uma luta do card principal a luta de número 6 Renato pezinho gomes e Thiago Varejão tenta agora o chute frontal Renato pezinho vai resistindo como pode do jeito que pode da maneira que pode por favor mas Gamão vai de novo vai de novo G5 graça legal sim no segundo bom tentar bre guerra m passando os limites, você vê principalmente o Renato Pezinho, que está tomando um verdadeiro atraso, foi muito golpeado no primeiro round, você vê o momento da provocação, o Thiago Varejão chamando o Renato Pezinho para cima, ele que está senhor do combate, venceu bem o primeiro round, venceu bem o segundo, eu até acreditava que essa luta não chegaria ao terceiro round, poderia ter já terminado por nocaute, Thiago Varejão, que varia bem os golpes no corpo, na linha de cintura, na cabeça, e o Renato Pezinho sobrevivendo, talvez nesse terceiro round, Vambruno, seria uma estratégia inteligente para o Renato Pezinho, tentar levar essa luta para o solo, tentar uma queda, para ver se ele surpreende o Thiago Varejão no chão, porque na trocação, dificilmente vai dar para ele. Está aí o nosso Romão Laurito comentando e analisando então para você, arrumando a conta dos dois rounds, quem tem aí a grande vantagem seria um 10x9 duplo, Thiago Varejão? Sem dúvida, até agora 20x18, está com a luta na mão, e para o Renato Pezinho, só um nocaute ou finalização o salvam. E você continue de todo o Brasil interagindo conosco, hashtag JungleFight84. É o respeito dos dois, mas o Renato Pezinho, até eu fiquei com essa dança, não era para tocar as luvas, tocou e se ele já partiu para cima, mas aí o Thiago Varejão reparou na besteira e parou o ataque. Olha, o Renato Pezinho voltou com tudo nesse terceiro round, não se intimidou, está caindo para dentro do Thiago Varejão, esse aí, independente da vitória ou da derrota, merece voltar, Ivan. É, sem dúvida, tanto que fez bem agora o giro, Thiago Varejão. Mas você vê que ele tentou mudar um pouco a estratégia, né, foi uma tentativa de levar a luta para o solo, para ver se ele tinha melhor sorte. Olha lá, olha lá. Está de parabéns, está de parabéns aí pela atitude e pela postura. Direita entrou e ajoelharam também, hein, do Renato Pezinho. Outra vez a direita. O Romã frisou muito bem, vai sendo guerreiro o Renato Pezinho. Resistiu nos dois rounds, começa o terceiro no ritmo forte, vamos ver se ele vai aguentar os cinco minutos assim. É, você saber que seu adversário é superior a você na trocação e mesmo assim cair para dentro no terceiro round. Olha lá, pressionou, saiu ali do raio de ação e já buscou as costas o Thiago Varejão. O Renato Pezinho vai dando um trabalhão danado nesse terceiro round. Renato Pezinho mostrando que é um verdadeiro guerreiro, é vendendo o cara a derrota para o Thiago Varejão, que está um pouco cansado também, Ivan Bruno. De abezinho de esquerda, o Romã também frisou um ponto importante, eu ia até destacar isso, me parece que o gás do Thiago Varejão deu uma diminuída. Ele continua com o estilo de luta dele mais plantado, mais postado, mas os golpes já não entram com a mesma rapidez e efetividade. É, ele certamente também sentiu gás, né, bater cansa, está tentando fazer uma luta um pouco mais com medida, de segurança, sabe, está com a luta na mão, venceu os dois primeiros rounds. E o Renato Pezinho, em contrapartida, não, está indo com tudo para cima, dando o seu melhor. Tanto que em algumas situações, fica de guarda baixa ali o Thiago Varejão. Olha o double leg, que giro, que giro já encaixado ali na guirotina. Que giro do Thiago Varejão. Tentou o double leg, o Renato Pezinho, mas o Thiago Varejão fez um giro espetacular, Romã. E olha só, encaixou, finalizou os três tapinhas, fim de papo, fim de luta. Não deu nem tempo para o Romã destacar. Revejão, olha o giro, já com a guirotina encaixada, foi ali só questão de tempo, ele travando, ajustando, alinhando, pressionando, e aí os três tapinhas do Renato Pezinho deu o Thiago Varejão, Romã. O Renato Pezinho fez o certo, tentou levar a luta para o solo, para tentar melhor sorte, já que a trocação estava difícil para ele, só que acabou deixando o pescoço exposto. O Thiago Varejão, muito inteligente, já encaixou a guirotina, fez o giro, o cambalhotou para trás com o golpe encaixado, forçando o Renato Pezinho a dar os três tapinhas de desistência, mas está de parabéns, Renato Pezinho, guerreiro, vendeu o cara essa derrota. Vamos agora com o Marcos Braga e o anúncio oficial da vitória de Thiago Varejão. Vamos agora ao resultado oficial do sexto combate nessa noite de Jungle Fight. Aos dois minutos e quinze segundos do terceiro round, vitória por finalização de Thiago Varejão! Está aí, Thiago Varejão!